Eu tenho um assunto muito importante para tratar com você. Obrigada por me trazer, para dar uma volta. Estou me sentindo melhor. E é hora de dar contato com ela. Eu troquei as coisas, eu não devia ter feito isso. Por que eu tenho me envido até agora? Estou errado. Talvez eu nunca mais fique com ela. Talvez eu nunca mais fique com ela.